Ok, para tudo, eu tenho uma notícia muito importante pra te dizer. Yeah! Gluglu! Pegadinha do malandro. E falando sério, foi divulgado pôster e trailer de novo filme do Sérgio Malandro que marca sua volta para os cinemas nacionais e que inclusive terá participação especial aqui, ó, da Xuxa e do Zipo. Não sei exatamente quando esse filme vai estrear, mas eu tô um pouco enculcado. Afinal de contas, estamos prontos pra ver a volta do Príncipe Encantado da Xuxa nas telas dos cinemas brasileiros. E que surpresas essa ficção semi-biográfica sobre a vida de Sérgio Malandro que não é a biografia dele, mas tem situações que de fato ele viveu e tem toda uma questão lá, etc. A gente... como a gente vai... como vai ser isso? Eu não sei vocês, mas esse é certamente um filme que eu estou intrigado pra assistir.